O meu nome é David Pedro, tenho 27 anos e vim passar um bocadinho o meu testemunho em contacto com a Fundação Lixo Figo, sendo que este contacto começa no término do 12º ano, quando eu fui privilegiado por ter ganho uma bolsa de um dos grandes projetos da Fundação Lixo Figo, que é com participação a jovens estudantes no ensino superior. Em 2014 eu ingressei para a Licenciatura de Ciências de Esporte e Educação Física, cujo terminei nos 3 anos regulares em 2017, isto muito graças à Fundação Lixo Figo, porque foi uma grande ajuda, visto que eu fui o privilegiado em termos de ganhar a bolsa. A Fundação, tendo em conta os seus técnicos, acompanhou-me em todos os 3 anos da Licenciatura, fui muito acarinhado por eles, tive o privilégio de, no término da Licenciatura em 2017, poder conhecer o próprio Luís Figo, foi uma bênção, ficou registado e foi algo que vai ficar sempre à minha memória. Em termos da própria Fundação, foi graças a eles uma grande parte que eu me licenciei, porque na altura a minha situação financeira familiar estava bastante complicada, graças a Deus já não é a situação atual e foi graças à Fundação que eu pude ingressar num dos meus sonhos académicos, chegar a tirar uma Licenciatura em Ciências de Esporte e Educação Física.